A Diretran, em parceria com o Rotor Clube Verdes Campos, realizaram uma ação educativa no trânsito para chamar a atenção dos condutores de veículos neste período de final de ano. Ação com os agentes de trânsito, onde foram feitas pinturas de faixas, orientação para motoristas e motociclistas, dos cuidados com a travessia de pedestres e a velocidade compatível. Foi lembrado o acidente, neste local, do presidente do Sindicato dos Contabilistas, Valdir Corral, que aos 54 anos foi vítima fatal, neste cruzamento da Manó Mendes de Camargo com a rua São José. O processo de sinalização da cidade, ele já é um processo normal, natural, de a gente estar fazendo essa revitalização. O que está acontecendo hoje aqui é por ocasião de um acidente fatal que houve de uma pessoa conhecida, inclusive que foi presidente do Rotor Clube Verdes Campos. Então, o Rotor, preocupado com essa insegurança, digamos, eles estão fazendo esse evento, estão participando desse evento, para realmente demonstrar a preocupação, a atenção que precisamos ter com a segurança do nosso município. Agora, essa ideia de trazer o Rotor, o município de Camporão e a Diretran para fazer essas blitzes, principalmente neste final de ano, é de grande importância, não é Luiz? Sim, sem dúvida. E é a, digamos, a parceria que a gente sugere que a comunidade possa estar participando, dando sugestões, participando efetivamente dos eventos que a gente esteja fazendo nessa questão de melhorias na cidade. E o Rotor Verdes Campos hoje é o que está, digamos, representando a comunidade desse evento de hoje. Essa é uma ação educativa que o Rotor Clube Campo Mourão, o município e a Diretran estão fazendo na esquina da rua São José com a Manoel Mendes de Camargo. Para nós é muito importante, pelo motivo especial, porque aqui há mais de cinco meses aconteceu o falecimento de um companheiro nosso, o Valdir Corral, exatamente nessa esquina. Então, essa ação tem por objetivo fazer uma homenagem ao nosso companheiro, mas sobretudo chamar a atenção da população e principalmente das autoridades em relação à questão do trânsito de Campo Mourão. Nós vemos e não precisamos ir longe, mas existe um problema sério no trânsito e também no que diz respeito à sinalização. Se aqui tivéssemos uma sinalização adequada, com certeza não teríamos perdido esse companheiro e com certeza mais vidas teriam deixado de ser perdidas. Então, estamos aqui exatamente com esse objetivo, fazer um alerta às autoridades para uma preocupação maior quanto às condições de trânsito e à população em geral para a atenção às normas de segurança no trânsito. Matheus, qual que é a importância de uma blitz educativa como essa que o município de Campo Mourão, a Diretran e o Rótaro estão realizando aqui agora? É interessante para conscientizar os moradores, né? Ter mais consciência no trânsito e tudo mais. Agora, você está recebendo aí já, além da orientação, você está recebendo também esse equipamento que é de fundamental importância. Você acha que isso é necessário? Acredito que sim, para não ter perigo de algum fio, alguma coisa assim, bater no capacete ou bater na garganta do motociclista. Você acha que essas blitz educativas são importantes para a qualidade do trânsito na nossa cidade? É muito importante, né? Muito importante mesmo. Eu acho que isso daí nunca devia parar. Sempre tinha que ter essa blitz de orientação, não só multa, porque multa já é punição. Às vezes a pessoa faz um erro no trânsito nem por questão de saber. Faz sem saber por falta de orientação, né? Porque as coisas vão inovando, as leis vão inovando e a gente vai ficando ultrapassado. Então, muitas das vezes acontece isso por falta de uma orientação. Eu acho que primeiro orientava, depois vinha a multa.